Projota Sente a luz Insane Tracks 1, 2, 1, 2, vem Tem os cara que sempre se envolve Se as mina tão curtindo o rolê Tão curtindo o rolê Na conversa ele não desenvolve Só fica atrapalhando o rolê Atrapalhando o rolê Então desenrole Não se enrole Ou então sai de rolê Ou então sai de rolê Então desenrole Não se enrole Ou então sai de rolê Os mano bebe muito Bebe muito E os mano pode beber Claro que pode beber Mas quando chega junto Não tem assunto Fica sem ter o que dizer Sem ter o que dizer Se ela não lê pra você Se ela não quis o prazer Que era te conhecer É como se fosse o prazer Bota seu rabo entre as pernas E segue seu baile Que essa mina não vai corresponder Não vai corresponder Tem os que pega na cintura Como se fosse frescura A mina não querer Tem os que puxa no cabelo Como se ela fosse olhar e dizer Oi meu bebê Oh mano, por que? Tem os cara que agarra a mina na balada Se ela tá acompanhada Ele pede desculpa se o cara vê O corpo não é dele É dela Então pede perdão pra ela E depois vai se fo... Me empolguei, foi mal Tem os cara que sempre se envolve Se as mina tão curtindo o rolê Tão curtindo o rolê Na conversa ele não desenvolve Só fica trabalhando o rolê Trabalhando o rolê Então desenrole Não se enrole Ou então sai de rolê Ou então sai de rolê Então desenrole Não se enrole Ou então sai de rolê O que a mente fala Pode ser que o tempo cure Quanto mais o ódio dure Mais eu tenho que falar Me parece inseguro Quais verdades que não furam Esse papo eu já ouvi E não preciso nem citar Como a Dora incomoda Isso tudo é meu E tu nunca vai poder tocar Tenho que dizer A mira tá na sua testa Não me testa Aqui tá fácil te ver falha Então vai Na falha O seu Deus te perdoa E abençoa Mas a Deusa vai fazer tu pagar A ideia é que a vida é boa Te amaldiçoa Então nunca vai poder reclamar Os cara não entenderam Que pra ser envolvido Tem que falar baixinho E que toma cuidado Toda, toda esquina A gente esparra E na rua é uma desgraça Sempre chama crueldade Pra fazer parar Vem, vem, espera Que sempre se envolve Se as mina tão curtindo o rolê Na rua é assim Na conversa ele não desenvolve Só tenta trabalhando o rolê Atrapalhando o rolê Então desenrole Não se enrole Ou então sai de rolê Sai, sai, sai Então desenrole Não se enrole Ou então sai de rolê Ou então sai de rolê Falei Então sai de rolê É sério, mano É sério, cara Vai, vai Música Legenda por Sônia Ruberti